O tubarão megalodonte foi um dos maiores e mais ferozes predadores que já nadou no oceano, capaz de atingir um comprimento duas vezes maior que o tiranossauro rex e com uma força de mordida que poderia esmagar um automóvel. O tubarão gigante era quem mandava nos mares pré-históricos. Mas apesar de estar no topo da cadeia alimentar, sem predadores conhecidos, o tubarão foi extinto há mais de 2 bilhões de anos atrás. É um mistério que ainda não foi resolvido. Existem algumas teorias, mas ninguém foi capaz de explicar com certeza porque, logo antes do surgimento da humanidade, um dos predadores mais mortais do oceano desapareceu. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e esse é o nosso vídeo sobre o megalodonte, o maior monstro marinho de todos os tempos. Se gostar do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal Mistérios do Mundo e ative as notificações. O megalodonte é o maior tubarão que já habitou os mares da Terra. Embora seu tamanho exato seja alvo de controvérsias, as estimativas modestas dizem que o tubarão se estendia por 18 metros, mais ou menos no tamanho de uma pista de boliche padrão. Mas outras fontes dizem que ele era ainda maior podendo ultrapassar 20 metros, três vezes maior que os famosos ônibus de dois andares de Londres. Seja lá qual for das duas estimativas a correta, os megalodontes superariam qualquer tubarão dos dias atuais. O enorme peso das criaturas pré-históricas correspondiam ao seu tamanho, variando de 30 a 65 toneladas. Para se ter uma ideia, é mais do que um avião Boeing 737 ou 10 elefantes da savana, o maior animal terrestre da atualidade. Os dentes do megalodonte são as melhores ferramentas que os pesquisadores têm para descobrir qualquer informação sobre esse animal há muito tempo perdido. E são horríveis lembretes da dor que esse gigante subaquático podia causar. Assim como o grande tubarão branco moderno, os dentes do megalodonte eram triangulares, simétricos e serrelhados, perfeitos para rasgar a carne de suas presas. A mandíbula do monstro marinho era grande o suficiente para engolir dois humanos adultos de uma só vez. Ali cabiam 276 dentes, organizados com cinco fileiras. Os tubarões pré-históricos e atuais trocam o conjunto de dentes a cada uma ou duas semanas e produzem algo entre 20 e 40 mil dentes na vida. Mas o megalodonte poderia existir nos dias atuais? Algumas pessoas insistem que sim, mas não existe a menor evidência que esse seja o caso. Uma hipótese comum para um megalodonte ainda existe é que o predador gigante ainda se esconda nas profundezas de nossos oceanos. À primeira vista, isso parece uma teoria plausível, considerando que 95% dos oceanos da Terra permanecem inexplorados. Mas, de acordo com os os achados dos dentes do animal, em todos os continentes, exceto na Antártida, o tubarão preferia águas mais quentes e rasas. E essas já foram todas exploradas. Além disso, os predadores deixavam marcas de mordida enormes em outras grandes criaturas marinhas, como baleias, e novos dentes não fossilizados caíam de suas bocas espalhados pelo chão do oceano. E esses nunca foram achados. Como o megalodonte era um animal enorme, ele tinha que comer uma tonelada de comida por dia, literalmente. Eles atacavam grandes mamíferos marinhos, como baleias, mas quando as refeições maiores eram escassas, o tubarão se contentava com porções menores, como golfinhos e tubarões menores. É difícil imaginar como um tubarão tão grande e poderoso poderia ter sido extinto, mas cerca de 2,6 milhões de anos atrás, no final da Era do Piloseno, o último megalodonte sucumbiu. Ninguém sabe ao certo como isso aconteceu, mas uma teoria aponta para o resfriamento da temperatura da água, provocando uma Era do Gelo como causa principal. Alguns pesquisadores acreditam que o megalodonte não foi capaz de se adaptar às águas mais frias. Suas presas, no entanto, puderam e se habituaram às águas menos quentes. O resfriamento também não foi algo bom para muitas fontes de alimento do megalodonte, o que poderia ter tido um efeito prejudicial em toda a cadeia alimentar. Gostou de conhecer um pouco sobre esse monstro marinho do passado? Até a próxima!